Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui no jogo da professora malvada e galera, no vídeo de hoje Estou aqui na versão de Halloween do jogo da professora malvada, galera Exatamente, não é uma nova versão, infelizmente é uma versão mais antiga Talvez o Halloween passado, não sei Mas que tem toda essa decoração top de Halloween aqui, galera, como vocês estão vendo Então é o seguinte, a professora tá vindo aqui fora Galera, quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal Antes da professora... eu ia falar dela voltar pra casa, mas ela é de sair daqui de perto Então vai, deixa o like e se inscreve, ó, antes dela sair ali da minha visão na câmera Vai, corre, deixa o like e se inscreve Ela vai fazer exercício, eu não acredito, é o tempo de você deixar o like e se inscrever no canal Vai, corre, deixa ela terminar o exercício, agora ela vai voltar e vai embora pra casa É aí, deixa o like e se inscreve porque dá tempo Né, professora? A professora achou que ela ia embora, não, ela resolveu fazer exercício, mas tudo bem Galera, acabou o tempo, você conseguiu cumprir o desafio Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários E é o seguinte galera, muitos de vocês estão perguntando aí como que eu consegui essa versão de Halloween É, essa é uma versão antiga, é a versão 5.1.2, ok? Se eu não me engano é isso 5.1.2, tá? Uma versão mais antiga, não tem todas as missões e tudo mais Quando eu fui instalar, eu perdi tudo que eu tinha feito Mas eu já tô acostumada, quando eu jogo aqui no Android, no computador Eu sempre fico instalando versões diferentes aqui pra vocês Eu já trouxe a primeira versão do jogo, eu já trouxe várias outras versões E agora no caso, eu resolvi trazer a de Halloween, porque o Halloween tá chegando, né? Então, o lugar que eu tenho todas as missões salvas é no meu iPhone, no meu celular Que aí lá não tem nem como eu instalar outras versões Então eu sempre deixo todo o meu progresso, todas as minhas coisas lá no iPhone Até porque o iPhone atualmente ele tá atualizando primeiro, né? Então as novas trollagens só saíram no iPhone, pelo menos Enfim, eu tô andando aqui pela casa pra vocês verem o negócio de Halloween Mas eu tenho que fazer a trollagem, né? Eu tenho que pegar a luva, pegar... Ih... A professora tá ali! Enfim, pegar a luva, pegar a aranha e tudo mais e fazer essa trollagem com ela Galera, outra coisa Se você quiser baixar O que eu vou fazer? Eu vou deixar nos comentários um link fixado do APK Pra você baixar o APK e instalar aqui essa versão de Halloween Mas tem um detalhe, igual eu falei Se você instalar, você tem que desinstalar a sua versão nova E instalar a de Halloween, que é mais antiga E o que que acontece se você fizer isso? Você perde tudo o que você fez As trollagens que você fez Se você comprou alguma coisa no jogo, você perde Então, só faça isso se você não tem nenhum problema com isso, beleza? Se você não quiser perder nada Aí você... Eita, eu quero comprar energia Não quero comprar isso aqui, não Aí se você não quiser perder nada Você não faz isso não, viu? Porque senão você vai ter que jogar tudo de novo Igual eu tô jogando aqui Mas pra mim não tem problema Porque eu tô fazendo um vídeo pra vocês Agora... Enfim, é isso galera Se vocês quiserem baixar, tá aí Nos comentários O link do APK, ok? Eu vou procurar algum tutorialzinho De como instalar o APK Se eu encontrar um legal pra vocês Eu vou deixar aí nos comentários também, tá? Mas se eu não encontrar, de qualquer forma Não é uma coisa muito difícil Você vai baixar, vai instalar Clica em instalar e já era Então, não tem segredo Não tem segredo Ok? Só funciona pra Android, tá? Só funciona pra Android Não adianta tentar no iPhone Pelo menos esse link aí que eu tô mandando Não tem pra iPhone, ok? E eu também não sei como é que faz no iPhone Eu tenho iPhone, mas eu nem sei como é que mexe nisso Sempre bom, né? Sempre bom Aparecer aqui do nada, né? Mas tudo bem Eu tenho que pegar a aranha, galera Pra fazer a trollagem Ela não sai daqui Ih, meu Sai daqui, professora Preciso pegar a aranha Então é isso, gente Se quiserem instalar, tá aí na descrição Se você não tiver problema em perder as missões que você já fez Também E vamos que vamos Vamos lá, vai Deixa eu aproveitar que ela foi no banheiro E a minha chance de pegar essa aranha Deixa eu pegar a aranha Peguei a aranha Agora eu tenho que pegar e colocar no livro Só que eu nem lembro qual que é o livro certo Esse é o problema Ih, ela vai me ver Ela vai me ver, ela vai me ver, ela vai me ver Ah, ela me viu Droga Não era pra ela ter me visto Ok Será que era esse, galera? Será que era esse? Eu nem lembro Ou era esse? Não, tem alguma coisa nessa trollagem que tem problema Que ela dá errado E eu esqueci o que que era Esqueci Acho que é isso Tem algumas vezes que ela falha Não sei por que essa missão Ah, ótimo Deve ser porque a professora vai me pegar Corri, Julia Meu Deus Ai, olha o dentão da decoração Socorro Parece que esse dentão vai me engolir Ai, ai Olha só a casa dela, galera De longe Como é assustadora Mó doida, né? Ó, tem tia de aranha Esses dentões Essas árvores Sinistras Enfim Tem várias coisas aqui Ai, ai, galera Tchau, professora Tchau, professora Vai embora Vai embora Tá, pronto Agora é só esperar ela ler o livro Eu espero que dê certo Porque tinha alguma coisa nessa trollagem que tava errado Não lembro o que Mas eu acho que tinha Não sei Enfim Eu fiquei rodando Mas eu fiz a trollagem, né, galera Da aranha E tem tudo a ver com a Halloween Coisa de trollagem de aranha E tudo mais Enfim E aí É isso Ó, vamos ver Vamos esperar ela chegar Ó lá a aranha Pegou ela Meu Deus Bugou demais Olha a aranha ali em cima da mesa, gente Que doido Bugou muito Ficaram duas aranhas Do nada Mas tudo bem Acontece, né? Vai entender Agora essa aqui é a do cabelo De trollar o cabelo Nossa Eu nem lembro também como é que faz Nossa É, vocês sempre falam, né? Pra fazer as trollagens mais antigas de novo Mas é porque Tem algumas que eu lembro Tem algumas que eu lembro Tem que ver Tem que ver Ó Encontre alguma coisa Para adicionar no seu shampoo Ok Chambuzinho Da professora Saindo do forno Deixa eu tirar esse negócio daqui Porque tá difícil hoje Eu tô já caindo umas três armadilhas Meu Deus Galera Vocês perceberam uma coisa? Calma aí Olha a cor do... Ah não, é o menininho Ah tá Achei que é porque eu tô com o menininho Achei que eu tivesse com uma roupa diferente De Halloween Mas não tô É porque eu tô com o menininho Eu não tô com a menina Nem mudei, esqueci de mudar Ah, agora eu me confundi Achei que tivesse... Que tivesse uma fantasia, ó Olha aqui no espelho Tá normal É porque normalmente eu jogo com a menina Eu não jogo com ele Ok Vamos que vamos Cadê, cadê, cadê? Aqui Hair color Não Eu queria o shampoo Eu preciso achar o negócio de... Hair removal Esse Aqui Coloca no shampoo É isso, né? É só isso? Ok Tem que colocar o certo Eita, não tô conseguindo abrir não Não tô conseguindo abrir essa porta não, galera Deixa eu dar o fora daqui Vou ter que dar o fora por aqui Espero que ela não me veja Tá, ela não me viu Boa É porque eu não tava conseguindo abrir aquela porta Eita, eu ia vir por aqui Pra não passar em cima da armadilha Não adiantou nada Não adiantou nada Meu Deus do céu Vamos ver se vai dar certo Vamos ver Olá É agora A professora Vai usar o shampoo Ih, vai ficar careca Olha lá Vamos ver Tá tomando banho E agora? Será que vai dar certo, gente? Vamos ver Vamos ver Tá lavando Agora só falta ela sair do banho Olha lá Saiu do banho E a trollagem funcionou Então é isso Eu joguei aqui na versão de Halloween Se quiser baixar Tá aí Nos comentários fixados Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Beleza? Que é muito importante Outra coisa Não trolem as pessoas na vida real Que elas podem não gostar Beleza? Respeitem os professores Respeitem os mais velhos Que eles são muito importantes Pra nossa vida E é isso Muito obrigada A todo mundo que assistiu Ó Só no joguinho Só a trollagem Só no joguinho mesmo Tudo uma brincadeira E é isso, gente Muito obrigada Valeu Falou E tchau E tchau